Mas tem um lado bonito, tem, claro, eu fui, eu sei escolher, eu não vou aonde vai vagabundo, sem vergonha eu não vou. Você me desculpa, mas totalmente aberto, não tem segurança comigo não. A minha integridade física e da minha família é em primeiríssimo lugar, tem um lado bacana, lado bonito, o lado lúdico da festa. O esquenta pro carnaval foi divertido exatamente nesse fim de semana em Aracaju, na praia 13 de Júri, no bairro Jardins, os bloquinhos animaram. Que coisa boa, centenas e centenas de foliões. Graças a Deus, tem gente que sabe brincar carnaval. Folia 2020, saudável e bonita, balança, balança aí. Na concentração já dava pra perceber a animação da turma. Que o diga Dona Vera, 72 anos de muita disposição. Crianças, jovens, adultos. Cada folião capricha na fantasia. A orquestra Cajuína do Frevo comanda a festa do bloquinho. No final da tarde, cerca de 700 pessoas saem pela rua Celso Oliva, no bairro 13 de Julho. A bandinha de frevo dita o ritmo da folia. No repertório, marchinhas que marcaram velhos carnavais. Aracaju é tudo de bom aqui. Essa festa é maravilhosa. Viva Aracaju! Viva! E olha, também tem gente famosa entre os foliões. Então a gente não tem férias durante o ano inteiro. Esses dias foram dias muito valiosos pra gente. Muito obrigada a todos esses blocos espalhados pela minha cidade. Pela cidade da qualidade de vida. Aracaju, Sergipe! Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada aos bloquinhos. À frente, os bonecos gigantes homenageiam personalidades da sociedade sejupana. O Elvidória, que foi o criador do bloco publicitário. O Emmanuel Dantas, um jornalista, radialista. O Hilton Lopes, que o nome vem de Hilton Lopes. Eu só se fico, se você não só se for, é o nome que o Hilton Lopes fazia, falava sempre. E a gente vem fazendo essas homenagens. E a todo ano, as pessoas que vão contribuindo com esse festival, com esse carnaval. O bloco chega à sétima edição. E tem como marca uma festa de paz, harmonia e com a presença de muitas famílias. É o carnaval da família, o federal sadio, com muita tranquilidade. Aqui na Celso Oliva, com todos participando, do mais velho à criança. É o carnaval do povo de fato, mas o carnaval feito pra gente. Pra gente se divertir com muita tranquilidade e sem muito enxame. Com muita música boa, com tradição, freio, com marcha, é o que a gente gosta. Animação também no bairro Jardins, com a quarta edição do Meu Bloco na Rua. Destaque para o colorido das fantasias. A cantora Carla Isabela comandou a folia com canções que fez muita gente dançar. A gente relembra os velhos carnavais, os bloquinhos, as pessoas trazem a família, as crianças. É muito bom, tá um ambiente muito agradável, muito bom mesmo. Aracaju, tá de parabéns nesse ponto. Os bloquinhos voltaram. Sempre é muito bom aqui. É o primeiro ano que eu venho. Excelente. Cerca de 500 pessoas caíram na folia. Uma festa também marcada pelo ambiente familiar. A ideia é resgatar os antigos carnavais de rua. Onde ia a família, onde ia a criança, onde ia o idoso, né? Onde ia os avós. Onde a família se reunia com boas músicas, com músicas saudáveis, com temas saudáveis, não é? Essa é a ideia desse carnaval. Feliz da vida, Dona Maria do Socorro relembrou os velhos carnavais. Muito bom. E principalmente com os amigos queridos. Maravilha, maravilha. Em Aracaju, já é carnaval. Dona Maria do Socorro, linda demais. O Irineu, a Silvânia, a Patrícia, a Naira. Você viu as imagens iguaizinhas, hein? Iguaizinhas. As anteriores, dessas que nós recebemos. Você está entendendo a diferença? Agora, na minha opinião, na minha tão modesta, tão piquititinha opinião, coloca esses selvagens, a Elma querida, um beijo a Elma. Coloca esses selvagens todos num grande cercado e deixa que se acabem lá. Esses aí, esses desqualificados, porque são desqualificados. Que eu falo pra você, se aproveitam dos carnavais, agora isola um imbecil desses. Se desola, fica um cordeirinho, fica pianinho. Agora ele se junta dois, três, valentão, não sabe beber, consome, a maioria das vezes consome droga, até craqueiro no meio tem. Aí não presta, aí você não vai ali. Vai no lugar que a Dona Maria do Socorro se diverte. Que a Naira se diverte, que a Patrícia se diverte, que a Silvânia se diverte, Irineu se diverte. Eu quero é botar meu bloco na rua com essa galera, não aquela galera. Não sou selvagem, não sou bandido. 713, olha.